E aí gente, o vídeo de hoje é o seguinte, tô tão animada porque vou abrir com vocês as comprinhas que fiz em Dubai Eu sei que vocês gostam muito desse tipo de vídeo e eu também gosto muito de trazer Eu fico muito empolgada nesse tipo de vídeo Mas o que é mais legal da gente ver, eu comprei muita roupa E é muito legal, eu amo trazer esses vídeos de comprinhas, Estados Unidos, Europa, Dubai, coisa chique Porque é muito legal gente, porque a gente consegue ver as tendências que vão chegar no Brasil E cada região tem um estilo diferente e eu amei Dubai Até porque, se vocês não acompanharam os outros vídeos, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Se você não sabe, eu fui pra Dubai Se você não me conhece, eu sou a Fran Se você não sabe, eu tenho uma linha de make E se você não sabe, você pode se inscrever aqui no canal e me seguir lá no Instagram Ela faz o merchan dela Aqui em Dubai, elas são extremamente peruas, vamos dizer Não sei se esse termo ainda se fala, né, minha coisa de velho Mas elas são extremamente exageradas no brilho E eu amo gente, coisas exageradas Ainda mais que as festas estão voltando Comprei vários lookinhos de festas e é esse o foco do vídeo de hoje E eu comprei umas outras coisas, uns produtos de skincare que eu vou mostrar pra vocês Bolsa, tênis e vou mostrar tudo pra vocês Mas espero muito que vocês gostem Gente, se vocês estão percebendo, eu tô postando mais aqui no canal de volta Então ó, deixem muito like pro YouTube entregar todos os meus vídeos Pra eu continuar postando aqui pra vocês, tá? Porque eu preparo esse conteúdo com muito carinho E vem com o Fran, que é sucesso sempre Vocês sabem comigo, é sempre sucesso, dedicação E muito amor do que faz Então assim ó, vem com o Fran que eu vou mostrar pra vocês que tem muitas agolas aqui Gente, pra começar, queria falar pra vocês que trouxe vocês aqui pro banheiro Estou de blazer, de topinhos de renda Pra ser bem chique e madura Pra assim, representar essa nova fase Mentira gente, eu não amadureci não E uma das explicações disso é porque Estou de blazer, não tem nada a ver, né gente Eu tô dentro de casa de blazer e top, né E eu tô de crocs no pé Então isso prova que eu não tenho maturidade nenhuma Continua sendo a mesma Fran, mas isso não tem nada a ver com o vídeo de hoje As roupas eu vou mostrar e provar com vocês Vamos lá gente, começando por Pompir Vocês vão realmente, eu acho que se impressionar Eu acho que vocês não esperavam que eu ia comprar isso daqui Que eu vou mostrar pra vocês hoje Eu acho tão bonito Não sei se vocês acham também Comentem aqui embaixo a sua opinião sobre isso Eu tinha um receio enorme de usar camiseta Camisetão Eu falava, não gente Eu preciso ser a pessoa que usa roupinha justa e tudo mais Amo usar roupa justa ainda Mas eu falei, cara Eu vejo esse tiktok das meninas Com camisetão Calça larga E eu acho tudo pra minha carreira, gente Eu acho lindo Eu acho que dá uma personalidade Uma coisa diferente, né Então eu comprei várias camisetas, gente Vocês vão ver Umas camisetas mais oversize Com umas estampas diferentes Uma coisa meio Tipo assim Que estima o tempo Comprei essa também Da Marion Morrell Eu achei linda, gente Demais Com esse desenho rosa Aí ela tá escrita aqui atrás No futuro todo mundo vai Vai ser Nossa, que pesado, gente Essa frase No futuro todo mundo vai ficar famoso Por 15 minutos Gente, eu não quero filmar por 15 minutos E aí na Pupini, gente Junto Eu comprei Ai, eu achei tão linda essa calça Minha mãe olhou com preconceito Eu falei Mãe, eu quero E eu não provei nada, gente Vou provar agora com vocês Porque eu não tinha tempo Olhem essa calça jeans Ela é super larga aqui embaixo Eu tô doida pra ver como fica com topinhos Ou camisetas Camisetões Então a gente vai provar E agora eu vou parecer uma outra franja pra vocês Então em 3, 2, 1 E... Olha Tchan, tchan É um franzinho Totalmente diferente pra vocês Eu amo Gente, eu amo Eu acho lindo E eu amei esse estilo de calça Eu acho que vocês tão meio longe, né Deixa eu levar vocês aqui no espelho Pra vocês verem Talvez eu devia ter comprado um tamanho maior Mas o bom é que ele ficou certíssimo na cintura E aí a camiseta Que daí dá pra gente fazer assim Uns truquezinhos embaixo do sutiã Ou assim largão Amei muito, gente Sabia? Olha, vou para a próxima camiseta Só pra vocês verem Olha, gente É outra camiseta Outra t-shirt Talvez eu use essa camiseta Com uma calça lisa E aí essa calça mais com coisas branquinhas Não sei, sabia, gente? Me deem dicas Me deem dicas aqui nos comentários Vou usar muito Com certeza Mais uma que eu comprei Pra quando vocês me verem usando Nas redes Nos vídeos Nos tiktoks Nos stories Ou em qualquer momento Ou se vocês me encontrarem na rua um dia Aí seria tudo, né? Vocês saberem de onde que eu comprei Eu amo a memória de vocês, gente Ó, comprei essa camiseta aqui também Enfim, gente Mais uma camiseta Mas agora a gente vai Para as louquinhas de festa Um deles, né, gente? Mas calma A gente tem mais uma camiseta Ninguém em Brasília Apresentando um vídeo Só de camiseta pra vocês Comprei uma Da Branca de Neve Eu achei fofa, gente Eu achei trend Eu amo camisetas da Disney Eu amo E ainda mais assim Às vezes usar com shortinho Às vezes Quer pensar na roupa Que você quer usar Você só joga um camisetão E tá tudo ótimo Sabe? É sobre isso E tá tudo bem Então, comprei os louquinhos de festa Então eu falei pra vocês Mais mil vezes Não tem estruturas Pra falar pra vocês Dessa saia Ela é da Pubir Eu tô torcendo Pra que sirva Vai servir, gente Apaixonada Já sei até Eu acho que o evento Que eu vou usar Vai ser daqui a uns dias Quero que vocês adivinhem Qual vai ser o evento Que eu vou usar Esse lookinho Eu falei pra vocês Que ia Lá nos stories Comenta aqui embaixo Se vocês sabem qual é Olha E tem a cara desse evento Né, gente? Acompanhe E aí um topinho Saia topinho Bem calor Porque assim, né, gente Tá um calor desgramado Vamos aqui provar Pra gente ver Como fica esse lookinho Gente, do nada Amanheceu nesse vídeo Mas é porque Estamos com outra luz, né? Mas é porque Ontem eu tava com muito sono Daí eu falei Não, eu vou terminar De gravar pra elas amanhã Daí hoje eu acordei disposta Feliz, alegre Gente, coloquei Esse conjuntinho azul E tô um pouquinho frustrada Porque a pessoa não se toca Que ela tem 275ml de silicone E tá muito apertada no peito Vou ter que tomar um cuidado Não sei se no lookinho Vou ter que dar um jeitinho De jogar alguma coisa em cima Ai, gente Por que eu não provei na loja? Tô frustrada Puxa vida Ele é lindo Eu amei essa pegada Eu vi que o paite tá muito em alta, né? É esse o lookinho, gente O azul E fiz mais comprinha, gente O que vocês acham? Vocês acham que eu fiz uma boa compra? Tá aprovado? Então palminha! E aí eu comprei também Eu achei coisa mais linda Comprei esse top aqui, ó Não é da Purbira É de outra loja E ele tem essa correntinha Que correntinhas também estão super em alta, né, gente? O paite e correntinha, gente Imagina no flash Uma foto dessa Um fotão Tudo pra nossa carreira, gente Mas então vamos lá Avisa que é ela Eu nunca mei tanto paite na minha carreira Olha que coisa mais linda Gente, eu tô chocada Eu tô passada, impactada Eu amo Eu amei esse detalhe no peito Até não sei Eu acho que vou deixar até mais apertadinho aqui Que é ajustável, sabe? E aí ela é assim, ó Abartindo as costas Bem sensual Tinha vestido na loja também Mas eu peguei cropped Porque eu achei que eu ia usar mais Ai, achei tudo, mãe Deixa eu mostrar Minha mãe tá no banheiro Que coisa mais linda Certinho, aham Ó Que lindo Amei, amei Antes de mostrar os outros lookinhos Que eu comprei pra vocês Fiz comprinhas da Sephora Olha aqui É muito bizarro escrito em árabe, gente Não faço a mínima ideia do que tá escrito aqui E ai, eu até vou guardar essa sacola de recordação Só comprei maquiagem, né, gente Porque trouxe um monte de makes de Uda Já tenho as minhas Não tinha porquê comprar maquiagem Verdade? Comprei Muita skin care Comprei Fenty Beauty Eu já tenho essa versão mini Já mostrei pra vocês aqui no canal E eu gostei tanto Meu Deus Gente, que isso não aconteceu Eu gostei tanto disso, gente Que eu comprei o grande E convenci até a minha mãe a comprar pra ela Então a gente comprou Dois de cada Porque é muito bom Gente, abriu Gente do céu Abriu o negócio Tá vazando São tônicos Gente, a pele Eu gosto muito de pesquisar Sobre esses lançamentos gringos, né Porque eu fico de olho, né, gente Esse tônico maravilhoso A pele fica muito sedosa Aí tem também hidratantes Esse daqui, não Esse daqui é sabonete Cleanser E ele também, gente Mara Gente, Rihanna Brilhou Sério Tem até um vídeo que eu testo aqui no canal É tipo Não é um vídeo sobre Mas é um vídeo que eu abro junto, sabe Eu já testei E, gente, pele fica tudo Aí, gente Tem também os hidratantes Que são esses daqui Ó, deixa eu abrir com vocês E aí eu falei Não, então Eu Que bacana, né, gente Eu tô nem subestrada, né Que engraçado Veio até a embalagem fora Assim, ó Ele é um ritual Esses três produtos Que fica tudo Nossa pele Tudo Aí tem dois Porque um é da minha mãe Tá E aí a gente comprou também Esse eu nunca testei Não sei dizer pra vocês Sobre Esse sleeping mask É uma máscara de dormir Que a gente achou Muito chiquérrima Primeiro a caixinha aqui, ó Você abre Gente, é sério Eu não tenho estruturas pra isso Cara, eu não sei Como é que monta isso Vem até com espelhinho Vem com uma espátula É uma máscara pra você dormir Essas máscaras pra dormir Normalmente elas têm uma hidratação intensa, né Pra nossa pele não faltar vitaminas E vamos agora pra bolsa E o tênis Quero mostrar Olha, gente Comprei esse tênis De dona Miu Miu Vocês viram no Insta, gente Que eu fui numa presença Fiz uma presença VIP Pra Miu Miu Achei assim O auge da minha carreira E essa caixa Gente, sim Eu trouxe a caixa Porque caixa vale o rim, né Olhem esse tênis Vocês sabem que eu sou doida por tênis Ah não Esse não é o tênis, gente Essa é a bolsa Vou mostrar a bolsa Pra vocês antes, então Preparados pra conhecerem Ai, gente Achei tão linda Tão linda Olhem isso Gente Eu não tenho estruturas Pra essa bolsa A bolsa é tão a minha cara Mas tão a minha cara Que não tá escrito Inclusive Com esse top Dá um super lookinho, gente Essas bolsas são legais Que você consegue usar assim de lado Tô muito burguesa Eu tô muito burguesinha Cara, mas eu achei que tudo Ela tem esses detalhes aqui Em rosa Olhem isso Olhem a perfeição disso Eu vou usar muito Ela é uma bolsa muito boa E eu gosto de bolsa Que dá pra usar no dia a dia Em festinha, sabe? Porque eu sempre falo de festa Pra vocês Mas eu nem vou pra tanta festa Assim, né? Mas Enfim Achei assim Um ótimo investimento Sem tirar Essas pérolas aqui Dizem que pra você descobrir Se a pérola é de verdade Você tem que morder ela Ai, gente Vou fazer uma situação Uma curiosidade Quando você não sabe Se a pérola é verdadeira ou não Você morde ela E se você sente uma arinha É porque é verdadeira Não tô sentindo arinha Não é possível que não seja A pérola verdadeira Será que não sou pérola verdadeira? Será que eu fui enganada? Eu não sei E ó, agora eu vou mostrar pra vocês O tênis O tênis, gente Já apareci no Insta com ele Gente, esse tênis Acho que tênis é o melhor investimento Da minha carreira É a coisa que eu mais gosto Olhem essa preciosidade Oh, surtou Olhem as pedras aqui, gente Porque eu queria um tênis Que desse pra você Usar tênis sem culpa Numa festa Porque, sei lá Eu acho que as pessoas Impõem tanto que tem que usar salto Nas festas E aí Aparecer com um tênis desse É calar a boca do povo Verdade Agora eu até te pergunto Pergunto pra vocês Vocês comprariam um tênis desse? É o gosto de vocês? De cano alto Branquinho Com detalhe preto E pedrinhas Eu amei Eu achei muito a minha cara Mais minha cara Impossível Mas vamos para as próximas comprinhas Vitória Secret Gente Amo Vitória Secret Dessa vez não comprei Luz de ris Tá? Dessa vez eu comprei Um moletom Você já percebe Que eu amo pedrinhas E lantejolas E brilhinhos E afins, né? E aí Eu amo moletomzinho também Hoje tá um calor imenso Vou provar pra vocês Esse moletom Tá? Eu comprei a calça junto Olha que gracinha Coloquei aqui pra vocês verem Gente Amei Amei demais Esse é o tamanho Acho que M Aí eu joguei já o tênizinho Pra vocês verem Como ele fica Nos tênizinhos E super confortável Gente O tecido é fininho Assim, ó Gostei Aprovadíssimo por Fran Aí outro lookinho Da Vitória Secret Na verdade É uma coisa Que eu amo muito, gente É uma coisa Que todos nós amamos E eu amo gravar vídeo Com isso pra vocês Que é o quê? Um pijama Pijama de cetim E eu vou provar ele pra vocês Porque eu não sou boba Já quero ver como fica Esse pijaminha no corpo Ele tem esses detalhes De bolinhas E esse rosinha aqui, ó Que vocês sabem É muito a minha cara Isso é muito a minha cara, gente Então vamos colocar aqui Achei que eu aceitei na escolha Lindo Ele tem esse Vzinho aqui Pra ter assim Eu fico imaginando Até fazer tutorial pra vocês Assim, ó TikToks Com pijaminha Uma coisa bem vibes Gringa, sabe? Amei Amei muito E o tecido então nem se fala Se você tá vendo esse vídeo Porque você vai pra Dubai E quer diquinhas do que comprar E tudo mais Agora vai uma dica de turismo Aqui lá pra vocês A gente foi, gente Num lugar que se chama Gold Soul Que é um lugar recheado de ouro É um mercado muito antigo Vou colocar aqui Os stories que eu gravei lá E gente, tem ouro pra tudo que é lado E aí pra gente só dizer Que não comprou nada Minha mãe comprou, na verdade São presentinhos pra ela É um ponto turístico assim Que não dá pra não visitar Lá em Dubai Um, dois, três E este brinquinho Tem os detalhes coloridos Mamãe que escolheu Este aqui Que é um colarzinho, né? Que você escolheu Pulseira Uma pulseira Gente E quantos quilates tem? 21 Esse daqui? Aham E tem de menos, né? Eu lembro que tinha de menos lá Também, né? Tem de 18 Lindinha, delicada Uma lembrancinha Uma lembrancinha, tá, gente? E aí, gente Pra fechar Mais roupinhas pra vocês Comprinhas na Zara A Zara de lá Tava muito diferente, né? Mãe Tava chocante Quando você entrava lá Você só via paiteia e brilho E assim Eu fiquei no céu Literalmente Me apaixonei Por essa blusinha Que ela tem os detalhes aqui Que é... Como é o nome dessa blusinha, mãe? Balonê Balonê? Esse detalhe balonê Que voltou a ser moda, né, gente? Eu já comprei com vocês Minha blusinha Só que esse É extremamente exagerado Essa cor tá super em alta, gente Esse verde limão, assim Eu falei Cara, eu acho que é tudo Pra minha carreira Essa blusinha Então eu vou provar aqui Com vocês pela primeira vez Gente Não ri Não ri, não ri, não ri Não ri Eu tô parecendo um alface Mas eu amei a modelagem Dessa blusinha, gente O peito aqui, ó Como marca E eu até fiquei inspirada E fiz um pouco aqui embaixo Porque eu achei que ficou bem burguesinha, sabe? Eu amei a cor Eu achei assim Que arrasou muito, gente Eu arrasei muito nessa escolha Olha aqui os detalhes A blusinha, ó Ela fica aqui, ó Fica bem balonê Assim, ó Eu tenho certeza que tem gente aí Que tá vendo o vídeo Que não vai gostar Eu quero que vocês comentem aqui embaixo Se vocês são do time Que aprovam esse alface em volta de mim Ou se vocês não aprovam o alface Comenta aqui embaixo E quando eu postar no Instagram, gente Eu vou atirar com essa blusinha Comentem assim Quem é esse alface, Fran? O legal, gente Que com certeza Isso daqui vai chegar daqui uns seis meses no Brasil, ó Comprei esse vestido rosa De cetim Ele tá até o contrário Mas ele tem os detalhes aqui De alcinha Desse jeito que a gente gosta Pedrinhas E eu amo esse tipo de vestido, gente Até por isso que eu comprei aquele cropped de rosa Porque eu já tinha comprado o vestido rosa E eu vou colocar aqui pra vocês verem Então num passo de mágica Eu vou aparecer com este vestido Um, dois, três, e... Tcharam! Gente! Vocês já percebem o quanto eu amo Gravar esses vídeos de looks, né? Gente, provando Olha que coisa, mãe Que linda Ele tem esse detalhe aqui do lado Aqui, ó O detalhe da alcinha Lindo demais Dá uma passadinha Empina essa busanfa Né? Mas, gente Lindo, lindo, lindo Já imagino até com o tenizinho branco Sabe? E aí, gente Outro look que comprei Eu trouxe no pacotinho, gente Porque essa cola é igual Aí eu falei Ah, não vou trazer nessa cola, né? Essa blusinha de paite E essa sainha Pra montar o lookinho Mas eu também não provei esse lookinho Então vamos provar agora Neste momento Meu Deus, gente Meu Deus Eu tô aqui escondendo Mas é o look mais lindo Que eu já comprei na minha vida Enalteçam muito esse look No começo eu estranhei Quando eu tava provando Eu falei Ih, eu queria que fosse cropped Mas eu acho que cropped E formato de top Mais curtinho Parecendo a barriga Ia ficar brega Gente, e aí eu descobri Que isso daqui, na verdade É um short Eu lembrei Que eu vi assim E eu esqueci Então eu achei melhor ainda Lindo demais, gente Lindo Eu tô muito nessa vibe Eu já tenho até onde usar Esse lookinho Vocês vão ver No Insta essa semana Eu tô feliz Porque eu não me arrependi de nada E são coisas que eu vou usar muito Então é isso, gente Espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Gostado de ver as minhas comprinhas, tá? Comentem se vocês querem mais Deixem muito like Assista esse vídeo Que vocês estão vendo na tela E frisinha vai indo nessa Um beijo E o seu e continua Até a próxima Tchau